Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês, mais uma aposta de maquiagem pras noivas e a proposta de hoje é pra você uma noiva ousada, que não tem medo de preto, não tem medo, não tem medo de esfumar e não tem medo de se jogar. Eu sei que a maioria das noivinhas são mais clássicas e optam sempre por um olho mais clássico, mais neutro principalmente com essa pegada de casamento de dia, né? Mas a de hoje é pra você que ama um olhinho mais marcado na boca eu obtei um tonzinho mais neutro, mas não menos importante, tá? O passo a passo dessa pele já foi pro canal, é uma preparação de pele profissional e eu vou deixar o link aqui no card pra vocês conferirem E é isso, eu espero muito que vocês gostem dessa proposta, se é a sua primeira vez aqui no canal já te inscreve nesse botãozinho vermelho aqui abaixo Clica bastante em gostei e ó, tem mais uma proposta de noivas que eu vou trazer pra vocês E agora, vamos lá conferir o passo a passo futuro Começo com essa sombrinha Refill da MAC E a cor é Soft Brown O pincel de esfumar que eu vou usar é o 135 da marca Dye Makeup Ele é mais redondinho Começo depositando e em seguida já começo a fazer movimentos circulares e de vai e vem Pra deixar esse acabamento bem esfumadinho Vou depositando e vou esfumando ao mesmo tempo O segundo pincel é o 132 também da Dye Makeup Ele é bem fininho E com a mesma sombra Soft Brown da MAC Eu vou aplicar nos meus cílios inferiores E vou unindo essa parte de baixo com a de cima Eu vou fazendo um formato de um C, tá? O diferencial dessa técnica é ir fazendo junto a parte de baixo Com a parte de cima Ao mesmo tempo Pra gente conseguir um acabamento diferente Mais esfumado e bem arredondado Agora essa sombrinha também da MAC Refill Sweet Chocolate Acho que é assim que fala Pincel 125 também da Dye Makeup Esse é um pouquinho mais achatado Eu vou começar a depositar essa cor de sombra No cantinho externo dos meus olhos Primeiro eu deposito Várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 Deposito também nos cílios inferiores Mais no cantinho externo E vou unindo com a parte de cima Lembra que a gente vai fazer esse processo Junto essa parte de cima E parte de baixo junto Em todos os passos Depois eu venho esfumando Eu voltei com o primeiro pincel que eu usei da Dye Makeup E tem acabamento Tanto embaixo quanto em cima Sempre nesse formato de C Fazendo movimentos circulares Agora esse marronzinho mais fechado É da paletinha T05 Da Atelier Paris Eu tirei de lá Vem de unitário também Você compra na paleta Tanto faz E eu vou depositar no cantinho externo Da mesma forma Depois eu venho dando acabamento Com a Sweet Chocolate Para tirar a marcação Sempre que marcar como sombrinha mais escura Volto com a anterior Para dar acabamento E eu vou simplesmente depositando por cima Vou dando leves arrastadinhas Para tirar bem essa marcação Aproveito Pego um pincel menor E aplico a mesma sombrinha Da paleta da T05 No cantinho externo E uno bem com a parte de cima E olha só gente É como se fosse o formato de um C Tá? Depois esfuma Sempre que depositar e que marcar Tem que voltar esfumando Não tem jeito E o segredo do esfumado Vocês já sabem né Volta sempre com a sombra anterior E dá acabamento Tá? Maquiagem só se esfuma Com maquiagem Com sombra Então a gente tem que sempre que voltar Agora com a sombrinha da Urban Decay Essa é a preta Muito preta por sinal E a cor é Blackout Eu vou aplicar no cantinho externo Da mesma forma que eu fiz com as sombras anteriores Uma dica Umidece o pincel Antes de pegar a sombra preta Isso faz toda a diferença E não faz sujeira no rosto Mas ó Tem que ser só um pouquinho Tá? Não vou molhar demais esse pincel Ó Depositei a sombra preta em cima Só um pouquinho Tá gente? E também vou depositar Nos meus cílios inferiores É o mesmo processo Como eu falei Tudo igual De cima e embaixo Volto com a Sweet Chocolate E venho dando acabamento Vocês já sabem como que é, né? Batidinhas por cima Leve arrastadinhas Bem de leve Pouco produto Várias vezes Pra gente conseguir ter um efeito Bem legal Volto com o pincel maior Que foi o primeiro Que eu usei Lembram? E venho fazendo movimentos circulares Embaixo e em cima Pra finalizar com o meu esfumado A gente tem que voltar sempre com os pincéis Sempre com as sombras Anteriores, tá? Pra gente deixar um esfumado bem profissional Voltei com esse pincelzinho pequenininho Só pra dar um arremate mesmo No esfumado E o marrom que eu tô usando é o mais claro, gente O primeiro que eu usei, tá? Nessa hora tem que ser Pra gente dar só um arrematezinho mesmo Não dá pra fazer muita coisa Delineador em gel da Inglot Né? Vamos lá delinear Pincel que eu gosto É o 111 Também da By Makeup Ele é bem fininho O chanfrado maravilhoso Facilita muito a vida da gente E ó Eu errei no negócio aí Vocês já vão ver o que é Não sei se vocês já perceberam Eu esqueci de aplicar a sombra clara, gente No cantinho interno Antes de fazer o delineado Olha só O que que esse meu erro me causou Ó Quando eu me dei conta Que eu tinha esquecido Fui passar o dedo E pá Manchei Novamente em câmera lenta Manchou Ó a minha cara Mas não se desespere É só aplicar um cotonetezinho seco Não molha no demaquilante E limpar Depois volta com o tiquete corretivo E pronto, tá? Esse passo tinha que ter feito antes Do delineado Mas vamos fazer depois, tá? Não tem nada Pózinho da MAC Médio Mineralize Skinny Finish Não sei como fala Skinny Finish Vou aplicar ali no canto interno, tá? Esse pózinho vai ser a minha sombra Do cantinho interno Eu gosto de aplicar pó Porque eles são bem fininhos E acabam não marcando Ok? E agora Vamos dar continuidade, né? Delineador líquido da Intense Vamos dar um acabamentozinho aí, tá? Lembrando que esse passo Devia ter sido feito antes do delineado Gente, é porque a pessoa esqueceu E ó, depois que eu fiz o delineado Eu voltei com mais um tiquinho de sombra preta Agora com o pincelzinho menor Eu também umedeci esse pincel Pra facilitar e não fazer sujeira na minha pele Tá bom? Lápis da Avon Esse é o Mega Impact Bem pretão Vou aplicar nos meus cílios inferiores Só que eu cortei, né? A pessoa não mostrou Então, depois que você aplica o lápis Você vem com o pincelzinho dando acabamento Pra dar um acabamento bem esfumadinho, tá? E lembra de unir A parte de baixo com a parte de cima Finalizando Só o meu esfumado Com o pincelzinho menor E pronto O esfumado é isso, gente Depois que fez a parte de baixo com preto E a parte de cima com preto Acabou Acabou Rímel da Maybelline de sempre E os cílios são esses Mara, Minky Famoso, cabeludão Vocês encontram no Aliexpress Eu não tenho o link Mas é só vocês digitarem, gente Cílios, Minky Que vocês vão encontrar, tá? Comprem Que esses cílios é su... Olha o efeito que o bicho dá É muito grande E é isso pros olhos A boca Batom 32 Da latica Lindo Pode colocar o que vocês quiserem Que vocês vão arrasar Então é isso, meus amores Obrigada por assistirem Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau